Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo Se você for novo aqui no meu canal, não esquece de clicar aqui embaixo pra se inscrever E também ativar o sininho pra receber notificações Sem que eu estiver postando um vídeo novo Galera, o vídeo de hoje é fresquinho da Copa Evolução Que começou hoje mesmo Eu tô trazendo aqui o primeiro time que eu rodei E falando as primeiras coisas que eu aprendi sobre essa Copa Eu queria esse time assim, assim que começou essa Copa Informações rápidas O Golbat é um Pokémon muito bom A galera vai falar sobre o Golbat Shadow ou o Golbat comum O problema do Golbat Shadow é que ele toma dois Body Slams e morre pro Vigo instantaneamente O Golbat Shadow ele não morre em dois Body Slams Então eu prefiro o Golbat normal do que o Golbat Shadow nessa situação Por causa que o Vigorote é forte pra caramba nessa Copa Então basicamente eu tô usando o Porygon 2 de Safe Switch Por que eu tô usando o Porygon 2 de Safe Switch? Porque o Porygon 2 vai chamar o Vigo E aí eu deixaria os Vyles livres de Vigo, né? Porque os Vyles pede pro Vigorote O Vigorote praticamente não tem counter nessa Copa E o Porygon 2 ele tem como debuffar Tanto o Canhão Zap quanto o Tri-Ataque e debuffa Se debuffar o cara, debuffar o Vigo É uma tragédia, ele pode cobrar escudo Várias vezes ele cobra o escudo do Vigo Então vai vir um Vigo debuffado com pouca vida E eu vou ficar com menos escudos E aí o meu Golbat vai farmar o Vigo Ou sei lá, dependendo da situação Vou dar um ataque, mas eu saio com uma taxa de energia E deixaria os Vyles livres Uma coisa que eu nem sei se todos sabem Mas quando lançou essa Copa Que foi assim que eu joguei esse set Teve algum bug Alguns Pokémons não estavam sendo possíveis de usar E alguns Pokémons estavam podendo ser repetidos Então a galera às vezes usava dois Pokémons Iguais no mesmo time ou até três Então duplo Vigo, duplo Sviles, duplo Golbat Então é isso, é o primeiro setzinho Você vai ver que começou Eu montei esse time, vamos ver o que acontece Tô trazendo o primeiro setzinho aqui Bem fresquinho aqui Só pra vocês já pegarem uma noção de como que é essa Copa Vambora Primeiro lead aí, Golbat contra Golbat Quando é assim, o certo é eu pegar e botar o Porygon 2 rápido Já pra chamar o Vigorote dele E ele não o trocou Eu fiquei enrolando aí pra ver se dava o Zap Cannon Ele vai dar um golpe Então eu esperava, vou ver se eu chego no Zap Cannon Vai dar o Presa E aí ele foi e botou o Vigo É o que eu queria, né Então eu farmei bastante E aí você pode ver que eu cheguei no Zap Cannon Não vale a pena dar Zap Cannon em Pokémon neutro Vale mais a pena dar dois trilha ataques que dão mais dano E tem chance de debuffar tanto o ataque quanto a defesa Sem contar que o Zap Cannon agora tá nerfado Nem sempre ele debuffa Então eu já cobrei um escudo que ele achou que era um Zap Cannon Que não mataria O jogo já deu uma lagada Mas tá bom, ó No primeiro debuffou No segundo não Mas ó, dá metade da vida do Vigo E vantagem de escudos pra mim E aí eu não preciso shieldar, né O primeiro Mas o problema é Tá com uma vida legal Fica um pouco complicado ainda farmar isso tudo no Golbat Mas vantagem de escudo pra mim, né Vamos lá, vou tomar mais um E aí no caso o terceiro não me mataria Esse eu não mataria Mas o que eu quero fazer? Eu resolvi preservar o Golbat, eu vi que não valeria a pena dar um golpe Então eu vou shieldar E sair cheio de energia Cheio, cheio Uma bola sombra e meia E vamos ver com o que ele vai vir E se ele vier com o Golbat dele eu tenho muito mais energia que ele Muito, muito Ele veio com os Vials Ou seja, time quase igual o meu Só que trocou o Porygon pelo Vigo E aí como eu dei um preso Eu diminuo a defesa e porto meus Vials Porque agora eu vou dar muito mais dano nele Olha só quanto que eu dou A vida dele tá indo pro cacete Nesse caso aí eu posso te dar esse Body Slam Preservar a vida Vou sair com muita vida Lembrando, eu tenho carregado no Golbat mais uma presa E o Golbat dele vai demorar um pouquinho pra me matar O meu dano é muito forte no presa E no ataque no sopro de dragão E eu tô com energia Ele não vai me matar ainda nesse presa A pressão de rápido dos Vials é muito absurda Olha isso E aí eu já vou cobrar o segundo escudo dele agora Lembrando, eu tenho energia no meu Golbat Beleza Vem no meu Golbat, ó Vral Presa venenosa, já mato Nessa vidinha dele aí de bosta E aí ele tem os Vials dele que tá sem energia também E pouca vida Eu venho e finalizo com uma outra presa Então praticamente a ideia é essa Tentar ter vantagem de energia e vantagem de escudos É isso O Porygon chama e é isso O meu Golbat faz a festa É isso Porygon God Pory God Svials lead Ah, eu tenho que botar o Porygon no Insta de verdade Só que eu enrolei Era uma segunda partida, mano Eu vi que tava errado Eu resolvi pegar um presa e botar o Porygon E vocês vão entender porque que é ruim Porque agora eu só vou conseguir dar um tri-ataque no Svials Um Se eu boto o Insta eu consigo dar dois E provavelmente chamaria Vigo Se ele tem Vigo, né Beleza, né A farmadinha dei pro tri-ataque Vamos ver se debufa Debufou God demais Só que aqui ele chegou primeiro que eu Porque eu dei energia pra ele no Golbat Então não tá legal Não tá legal Então seria melhor ter botado o Insta Beleza Vamos voltar com o Golbat aí Não quero mostrar meu time inteiro, né E aí ele foi e botou um Halker Foi bola sombria Infelizmente o relógio tá desincronizado Eu não consigo botar meus Svials ainda, cara Então beleza Relógio abriu Demorou pra caramba Eu botei Svials O Halker tá com suco de gelo agora Que dá muito dano Dá super eficaz no dragão Mas eu não tinha noção Quanto que eu tirava Eu resolvi matar no peitão 1 Pra ver quanto que era o dano Matei no peitão Olha o dano Aí bateu o desespero Que eu tinha escudo Mas eu não tenho vida Nos pokémons, né Aí beleza Shield do segundo Vou pro farmdown, né Vambora Não tem muito o que fazer O Svials dele tá com pouquíssima vida E ele tem mais um pokémon E é o Nidorina Ferrou, ferrou Porém, mas Nidorina não dá dano no rápido, né Ela tem presa venenosa Que dá muito dano Retorno Essa não é purificada E tem relâmpago agora Então vamos lá Fazer pressão nela Segundo o Bode Só que ela é vida Olha quanto que ela tá me farmando Mano, ela tá me arregaçando Não shieldou Ficou uma bosta Fui pro presa Por quê? Porque ela tá com pouca vida Então eu vou farmar ela Vou matar ela no rápido E aí vem o problema Ela tem relâmpago E agora E ela agora Tem que estudar Então eu sei pra ser relâmpago E ela deu relâmpago E eu discordo dessa play Eu acho que ela tinha que dar duas presas venenosas Por quê? Duas presas venenosas Ia me deixar com pouca vida E muito debufado E o Svials ia conseguir me farmar no rápido Eu acho que ela jogou errado Aí eu dei presa venenosa aí Ela voltou Agora ela vai dar um presa O Svials tava com pouca vida Eu acho que ela jogou errado Eu acho que ela tinha que ter dado duas presas, mano Olha o dano que eu ia tomar E a minha defesa diminuiu O Svials ia dar muito dano Dragonair Mesma coisa Tem que botar o Porygon, né? Match neutro Espero que eu bote insta Perfeito E é aquilo Eu chego primeiro que ele no 3-atac Ele tá mantendo Então vambora Eu dou primeiro que ele Essa é a play Ele pode botar o Vigo agora, né? Mas fazer o quê? Já dei um porradão Não debufou E botou o Vigo É isso Agora não tem mais o que inventar É só dar 3-atac mesmo Porque eu não vou chegar no Zep Cannon Dá o 3-atac Torcei pra debufar Ele guardou energia no Dragonair Tem que lembrar disso Debufou Que delícia Que delícia É ruim porque ele me farmou mais, né? Mas, tudo bem Aí Vigo Ele já tá com quase 2 Bores Essa aí eu acho que tá meio ruim Como é que eu vou fazer isso? Tô vendo aqui E ele deu tremor Aí você pensa Ué Por que que ele deu tremor? E vocês vão entender já já Por que que ele deu tremor? Vocês vão entender já já E aí ele deu tremor de novo Aí eu falei Pô, não é possível Aí farm down Vocês vão entender já já o tremor Vambora Ah, ele veio com o Dragonair Eu tô cheio de energia Eu vou estudar isso Eu vou preservar O meu Golbat Vou presa venenosa E vou botar o Sviles É o que eu faço, mano Guardo uma presa Boto o Sviles Porque a pressão que eu vou dar no rápido é absurda Vocês vão entender já já o tremor Fui de Sviles E ele tinha outro Vigo Então pra galera que não tá entendendo A galera tava rodando duplo Vigo E um Vigo era Tremor E Brick Break E outro Body Slam E Tremor Tá ligado? Eu não sei muito bem pra que isso Os dois de Tremor Podia ser Basicamente é Tremor Pra ganhar dos Venenosos E tá de Brick Break Que eu não sei muito bem pra que Porque não dá mais dano no próprio Vigo, né, mano? Seria só pra um Pokémon que resistisse Boris Só que aí Era isso Essa foi a play Tá vendo? Esse tá de pancada corporal Esse é pancada e Tremor E o outro era Brick Break e Tremor Então God demais Aí Gobate cheio de energia Dragonair vai tomar Um Shield ou presa Aí eu tô fazendo uma graça, mano Pensei em chegar na Bola Sombria Mas aí eu comecei a achar que eu tava fazendo besteira Dei o presa Era pra ter dado insta o segundo presa Porque aí eu já dava dano no rápido mais forte Mas tá tranquilo que ele não tinha energia no Dragonair Eu não sabia E aí é a vitória Vambora Gol bate Quando é match neutro Eu boto também o Porygon Pra chamar Eu quero chamar o Vigo Ele botou muito rápido esse Vigo Muito rápido E aí é aquilo, né 3 attack Chega no primeiro Vambora Vamos ver se debufa Se debufar no primeiro é God Debufou God demais God, 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 God E agora o que acontece Eu ganho desse match Eu ganho esse match Porque o Bola Sombria não dá super eficaz Não dá super eficaz o rápido E aí a minha ideia é cobrar um escudo Cobrar um escudo Né Porque eu vou virar o switch, né Ele vai deixar eu virar o switch Vamos ver E ele deixou virar o switch E aí ele veio de Gobate farmando Mano, parecia que ele sabia a minha estratégia, mano Porque se eu tivesse um counter Eu não tenho Sviles, né Meu counter Soft counter, né Beleza E é aquilo Ele vai dar o presa Mas tudo bem Porque eu dei muito mais dano no rápido Do que ele me deu Vai dar o presa Não preciso shieldar E aí eu tenho que botar o meu Gobate de volta Infelizmente Porque eu não posso manter o Sviles debufado, né E aí ele tinha Vigorote De novo Mais uma vez Temos um Gobate duplo Vigo Gobate duplo Vigo E aí beleza Aí eu tô bem favorável aí nesse match Já Só falta ele dar Tremor, né Será que é mais um Vigorote de Tremor e Brick Break? E é de novo Mais um Vigorote de Tremor e Brick Break Isso foi muito divertido a galera Usando o duplo Vigo, mano E aí tá bem tranquilo esse match aí Vou dar uma farmadinha aí Cara que tô aí Tá bem tranquilo Vambora, mais uma Gobate, Gobate Só tem isso Vambora Bota o Oregon Chama o Vigorote Cadê o Vigorote? Cadê o Vigorote? Tá demorando, tá demorando, tá demorando Tá demorando, tá demorando Demorou Eu dei um 3-atac Como ele demorou Eu dei um 3-atac logo Eu já tô com mais energia do que um Então se ele botar o Vigo Daqui a pouco já dou outro Já fui metade da vida Farmou, não tem problema Pode dar o preso Pela que esse cara não tem Vigorote Esquisito Olha quem veio Brione E aí? E aí? Zé Pequeno Vai respeitar a Brione? Vai respeitar o Zé Pequeno? Vai respeitar? Opa! Ui! Adiós Adiós, mochacho Adiós, Brione Vambora, vai Eu já venho terminando esse Gobate aí Não preciso estudar o primeiro Vou debufar E quando debufo eu boto o meu Vigo Basicamente é assim que eu jogo, mano Viu? Debofou eu já boto o Vigo Não vou deixar os meus Vios debufados Tomar porrada E aí ele deu presa venenosa Insta 2 Caiu no meu Gobate Não tomou dano nenhum Vamos ver qual é o último dele Vambora, 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 vambora Vou esperar aí Deu uma lagada aí Não tem problema Chudei esse Bola Sombria Era presa Não sei se ele tinha chegado no golpe Não tem problema E aí Dragonair Tô com dois ataques no Gobate Vou debufar esse Dragonair de uma maneira absurda Eu tenho um Svios com muita vida Olha a vida do meu Svios Ó, toma um Não chudei não Tá bom Só que agora o meu dano é um absurdo Um absurdo, um absurdo Vai ter que chudar, mano Vai ter que chudar É só presa, mano Não tem que inventar Não tem que inventar Nosso amigo foi pro Farm Down Resolveu chudar Resolveu dar o golpe Aí eu vi que ele tava com tanta pouca Tanta pouca vida Que eu falei, mano Eu vou debufar mais uma vez Porque olha o que vai acontecer agora Ele vai ser obrigado a chudar E o meu Svios vai dar um dano Descomunal Olha isso Olha o Dragonair sumindo Sumiu Sumiu o Dragonair Cadê o Dragonair? Sumiu E aí o nosso amigo quitou mais uma vez Sumiu Esse negócio Quando você junta o Gobate Você consegue debufar o cara Uma, duas ou três vezes Mano, o dano fica descomunal E aí eu finalizo com 5-0 Primeiro set do dia Nessa Copa Que eu nem tinha estudado Eu estudei na live E é isso, galera Maravilhoso isso aí Depois eu rodei um time também diferente Eu vou postar provavelmente amanhã Esse aqui foi só pra dar um Começar um start nessa Copa Pra vocês saberem como é E é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se ainda não se inscreveu no meu canal É só clicar aqui embaixo E vão ter dois vídeos aqui do lado Pra vocês assistirem Valeu, muito obrigado E até a próxima